Hora de conferir as atrações pelo Paraná na nossa Agenda de Turismo. Paranaguá tem incontáveis belezas naturais e muita história. Visitar a cidade é conhecer muitas ilhas, com destaque para a Ilha do Mel, com suas praias, seu farol e sua fortaleza. Conhecer Paranaguá é dançar um fandango, andar pelo Centro Histórico e se encantar com os casarões multicoloridos. Aproveite para visitar o Santuário de Nossa Senhora do Rocio, a Padroeira do Paraná, que ilumina até 16 de novembro a fé dos paranaenses e dos turistas, em mais uma edição da Festa Estadual de Nossa Senhora do Rocio. Uma programação intensa de missas, novenas, ações culturais, shows cavalgadas e muito mais. Participe desse momento histórico de devoção à Padroeira do Paraná e aproveite para passear pela Baía da Cidade ou provar aquele barreado da culinária local. E você conhece? A terra das cachoeiras gigantes é Prudentópolis, abençoada pela natureza. Berço do rio Ivaí, a pequena cidade possui cânions e quedas d'água, além das trilhas e da vegetação que deslumbram os visitantes. E o privilégio de abrigar as maiores cachoeiras do sul do Brasil, como o Salto São Francisco, com 196 metros de altura. Conhecida como a capital da oração, Prudentópolis tem mais de 100 igrejas e santuários e igrejas do rito bizantino-ucraniano. Neste fim de semana, a cidade realiza a festa em louvor ao padroeiro São Josafá, de origem ucraniana, e promove missas, almoço, bingos, leilões e shows musicais ao longo do sábado e do domingo. Conheça para o Deitópolis, município com forte migração e tradição dos povos vindos da Ucrânia, aqui no Paraná. E vem aí a 25ª Festa do Frango na Telha, o prato típico de um moarama. A tradicional festa gastronômica, inspirada no delicioso prato da capital da amizade, ganhou renome estadual e está inserida no calendário oficial da Embratur. O evento acontece neste sábado e no domingo, com o objetivo de servir 5 mil refeições. Além da boa comida, um moarama com fauna e flora preservadas, tem diversos parques e cachoeiras para quem gosta de curtir a natureza e fazer trilhas ecológicas. Apesar de bem desenvolvida, a cidade ainda aguarda a ternura do pacato clima de interior e um ponto de parada obrigatório, a réplica da Torre Eiffel, que fica às margens da PR-323. O monumento tem 10% do tamanho original. Para se chegar ao topo, são 160 degraus. A visitação é de graça. Conheça o moarama. A visitação é de graça,